Eu vim falar de um assunto importante, um assunto relevante, um assunto que muda a vida. Presta atenção, moça, aqui da primeira fileira. Um assunto muito relevante. É... E o touro de ouro, hein? Vocês viram? Vocês viram? Touro de ouro? Todo mundo viu? Alguém aqui não viu, não sabe do que eu tô falando, do touro de ouro? Levanta a mão. Alguém não viu? Você não viu? Essas horas que a gente vê quem tava sem crédito essa semana, né? Porque foi só o que se viu na internet, a porra da foto do touro. E ela, não, não vi. Você tava em Roma, porra? Onde você tava? Que é só... O que você faz na hora do trabalho? Você fica na internet olhando as coisas. Não vi o touro, não, não vi. Eu tava em Marte. Cheguei essa semana, não vi o touro. Touro de ouro, cara. Touro de ouro. Pra quem não viu, vou explicar aqui. O touro de ouro foi instalado, colocado, deixado, abandonado. Não sei qual termo usar, né, mano? Ali no centro de São Paulo, em frente, é a Bolsa de Valores, lá, a B3, a Bovespa. E foi, tipo, um presente da Bovespa pra São Paulo. Porra, era o que faltava, né? Agora eu sinto que a cidade de São Paulo está mais completa. Que grande obra de arte, né? Essa porra desse touro. Presente. Deve ser difícil dar um presente pra São Paulo, né? Parar pra pensar, porque São Paulo é conhecido como uma cidade que tem de tudo. Aí os caras ficaram, porra, e agora? O que a gente vai dar pra São Paulo, que São Paulo não tem ainda? Touro amarelo. Boa ideia. A porra de um touro de fibra de vidro. Olha que bosta. Vocês viram a foto da merda do touro? Vocês viram a foto? Pra quem não viu, eu vou explicar. Primeiro que o touro não tem joelho. Já me incomodou um pouco. O fato do touro só ter uma pernona retona, assim. E aí eu fiquei pensando, porra, esse touro de verdade não ia chifrar ninguém. Porque não tem como chifrar alguém sem o joelho. Porque o joelho é o que dá o impulso, ó. Você precisa chifrar alguém, você dá o impulso com o joelho. Agora a porra do touro com a perna retona vai chifrar alguém e fica... Fica parecendo um peixe que caiu no aquário. Porra. E o touro... Eu vi uma foto meio de frente, assim, do touro. Ele com a boquinha meio aberta, assim. Ficava o touro meio assim. Nitidamente um touro que tem rinite. Respira só pela boca. Eu sei o que eu tô falando. Eu tô no meu lugar de fala. Inclusive, tô com o nariz entupido hoje. Maravilhoso o touro. E aí o touro foi esse presente, né? Essa grande homenagem da Bolsa de Valores aí pra São Paulo. Mas já tiraram. Já tiraram o touro porque, aparentemente, ele não podia estar ali. Alguém mandou fazer e esqueceram de pedir autorização. Parece que foi isso. E aí o touro tomou uma multa. Você vê que São Paulo tá atingindo um nível, moça, sem volta, quando um touro de mentira é multado por estacionar em local proibido. Você vê que a CET tá muito de sacanagem com nós. Agora vai mandar o quê? O touro pro pátio? O que vai ter que fazer agora? Pagar o guincho e ir lá retirar o touro? Mas tem que pegar rápido. Porque quando vai pro pátio, uma semana já tá sem um chifre. Já arranca as patas do touro. Os caras limpa tudo. E agora o touro... Os ovos do touro. Eu vou falar dos ovos do touro já. Calma. Você acha que eu não vi um puta bago gigante? Você acha que eu não... Parecia uma bexiga de festa, né? A porra do bago do touro douradão. Amarelão. Festa de blogueira, sabe? Quando tem 10 milhões de seguidores. Era o saco do touro pendurado lá do 10, assim. Uma coisa sensacional. E o touro, quem pediu pra retirar o touro, eu vou até ler aqui pra dar o crédito merecido aqui. Foi a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana de São Paulo que mandou atirar. E aí eu vi isso e pensei... Ah, e tinha uma comissão, então? É por isso que São Paulo tá tão linda, não é, moça? Só paisagem exuberante aqui em São Paulo, né? Que coisa maravilhosa que é São Paulo. É cada lugar que você passa em São Paulo que você olha e fala... Nossa, essa foto aqui daria uma capa de caderno, com certeza. Já imaginou a seleção Tilibra de capas de caderno Paisagens de São Paulo? Baixada do Glicério. Metrô da Sé, às 6 da tarde. Terminal Princesa Isabel. Maravilhoso, coisa boa. Parque Dom Pedro, olha que coisa boa. Então vocês veem que tem a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana de São Paulo. Quer dizer, aquela galera que fica ali na Sé, não tá ali à toa. O pessoal do paisagismo chegou e falou... Hum, essa praça tá meio vazia. Joga um 150 morador de rums, 300 pombos, joga barraca do Gugu, barraca do Gugu, põe rede, lona, pendura, pendura, isso. Agora sim, muito mais harmônico, pra rimar com o touro maravilhoso que temos em São Paulo. Um touro de ouro. Eu vi que esse touro não era de ouro de verdade, porque ficou uma semana no centro de São Paulo e ninguém roubou. Aí dava pra perceber que não era de ouro. Porque se fosse de ouro, os caras derreteram a taça da Copa do Mundo, não ia derreter a porra de um touro? Ia estar aquele rapaz no meio do centro, com aquela placa no peito, assim, compro o touro e vendo. Não era. Eu fiquei pensando, porra, poderia ter colocado um touro de verdade, né? Mas aí em seguida eu pensei, não ia durar cinco minutos. Com o preço que tá a carne. O primeiro cara que tivesse uma corda na mão, ele ia passar e ia levar a porra do touro embora. Com certeza. O cara ia tirar o cadarço, amarrar no pescoço do touro e falar, vamos aqui, vamos ali, rapidão. Só pra eu te mostrar o negócio. Podia ter colocado um touro mecânico. Que é mais difícil de roubar, porque até murchar aquela porra toda e levar nas costas. E cobra, porra, 25 centavos, 25 reais cada hora que você fica ali no touro. Não recuperava o investimento rapidão. E aí, obviamente, que já tinha uns retardados tirando foto do lado do touro. Porque, né, essa grande escultura, essa grande obra de arte. E aí o pessoal tava tirando a foto segurando o saco do touro. Porque alguém falou alguma vez que se você botar a mão no saco do touro, traz sorte. Por que que inventou essa merda? Vai na fazenda. Chega na fazenda. Por trás do touro. A hora que ele estiver bem distraído. Chega por trás dele e faz, olha o caminhão do leite. Que você vai ver a sorte que você vai ter. Depois você conta pra nós. Se você acordar do coma, você conta. Porque o touro, ele arranca a tua cabeça com coisa. Todo dourado. Falta mais nada pra São Paulo, né? Eu fiquei pensando. Pô, poderia ter outros tipos de homenagens pra São Paulo. Tipo, porque eu fiquei pensando que não faz muito sentido o touro. Porque eu sei que tem um touro lá de Nova York, de Wall Street, que é a bolsa de valores dos caras lá. Mas aqui em São Paulo é a terra da garoa. Faria muito mais sentido, ao invés de um touro dourado, uma chuva dourada. Aí eu parei pra pensar que é um pouco complicado também, né? Porque aí vai pro negócio do fetiche, Golden Shaw, esses bagulho, não ia cair bem, né? E é legal ver as moças entendendo só agora que eu tô falando da chuva dourada. É muito bom que... Ah, agora cê sabe, né?